Precisar 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 Suave 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 Contra 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 Sem 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 Conter 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 Teatro 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 Língua 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 Dinheiro 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 Forma, precisar, precisar, suave, suave, contra, contra, sem, sem, conter, conter, teatro, teatro, língua, língua, deve, deve, dinheiro, dinheiro, de qualquer forma, de qualquer forma, dinossauro, 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 próprio, 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 alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, pesado, 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 de praia, de praia, de praia, de praia, greve, 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 freqüentemente, 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 ler, 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 peres, 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 Magnético 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 Dinosauro Dinosauro Proprio Alguma coisa Alguma coisa Pesado Pesado De praia De praia Greve Greve Frequentemente Frequentemente Ler Ler Pes 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 Magnético 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 Brilhante 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 Manter 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 Culpa 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 Rachar 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 Cidade 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 Tímido 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 Banheiro 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 Machucar 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 Encontrar 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 Conforme 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 Brilhante Manter Manter Culpa Culpa Rachar Rachar Cidade Cidade Tímido Tímido Banheiro Banheiro Machucar Machucar Encontrar Encontrar Conforme Conforme Apreciar 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 Legal 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 Doce 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 Gravata 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Grosseiro 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 Tor 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 Jovem 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 Momento 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Apreciar Apreciar Legal Legal Doce Doce Gravata Gravata Pasta de dentes Pasta de dentes Grosseiro Grosseiro Tor Tor Jovem Jovem Momento Momento Dor de cabeça Dor de cabeça Esqueço 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 Amigáveis 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 Causa Balanço 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 Azidar 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 Certo 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 Sentar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aceita 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 Esqueço Esqueço Seu Seu Amigáveis Amigáveis Causa Causa Balanço 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 Azidar 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 Certo Certo Sentar Sentar Lidar com Lidar com Aceita Aceita Apesar 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 Mover 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 Salgado 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 Pertencer 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 Capaz 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 Solo 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 Graduado 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 Poema 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 Rosa 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 Aluno 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 Apesar Apesar Mover Mover Salgado Salgado Pertencer Pertencer Capaz Capaz Solo Solo Graduado Graduado Poema Poema Rosa Rosa Aluno Aluno Jornal 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 Cuidado 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 Cedo Cedo Encontro 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Continuar 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 The 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 Ignoraat Ignorares 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 Caminhava 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 Moderno 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 Jornal Jornal Cuidado Cuidado Cedo Cedo Encontro Encontro Qualquer pessoa Qualquer pessoa Continuar Continuar Dar Dar Ignorar Ignorar Caminhada Caminhada Moderno Moderno Ciência 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Pot 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 Tal 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 Quarto 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 Tradicional 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 Círculo 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 Devo 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 Pausa 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 Empresa 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 Ciência Ciência Por sorte Por sorte Pote Pote Tal Tal Quarto Quarto Tradicional 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 Círculo Círculo Devo 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 Compreendo. Mais distante. Mais distante. Mais distante. Mais distante. Espero. 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 Fornissem. Fornissem. Fornecem. Fornecem. Significar. 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 Privado. 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 Arrumado. 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 Arrumado Difícil 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 Pared 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 Amendoem 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 Compreendo Compreendo Mais distante Mais distante Espero Espero Fornecem Fornecem Significar Significar Privado Privado Arrumado Arrumado Difícil 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 Pared Pared Amendoem Amendoem Castelo 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 Oceano 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 Movimento 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 Guia 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 Com Um Ouro Com Um Ouro Com Um Ouro Com Um Ouro Dentro Uma vez Também 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 Computador 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 O O O O Castelo Castelo Oceano Oceano Movimento Movimento Guia Guia Com o Moro Com o Moro Dentro 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 Uma vez Uma vez Também Também Computador 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 O O Caverna 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 Nervoso 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 Paz 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 Nunca 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 Prêmio 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 Interess presidents Interessante 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 Clásse Class Par Campo 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 Comparecer 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 Caverna Caverna Nervoso Nervoso Paz Paz Nunca Nunca Premium Premium Interessante Interessante Classe Classe Par Par Campo 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 Comparecer Comparecer Crida 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 Brato 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 Ensolellado Ensolarado 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 Cava 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 Morto 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 Espaço 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 Chinês 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 Noche 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 Sangue 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 Querida 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 Barato Barato Ensolarado Ensolarado Cava 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 Chinês Nós Nós Sangue Sangue Por aí Por aí Pente 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 Geral 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 Lever Lavanderia 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 Secum 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 Casar 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 Minguem Minguem Ninguém Ninguém Aventura 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 Algum lugar Algum lugar Pedir Ampestado Pedir Ampestado Pedir em postado Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Pente Pente Geral Geral Lavanderia Lavanderia Seco Seco Casar Casar Ninguém Ninguém Aventura Aventura Algum lugar Algum lugar Pedir em postado Pedir em postado Duas vezes Duas vezes Ganho 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 Vizinho 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 Exposição 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 Sujeito Construir 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 Levantar 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 Mordida 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 Leva 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 Febre 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 Agência dos Correios Agência dos Correios ganho ganho Vizinho Vizinho Exposição Exposição Sujeito Sujeito Construir Levantar Levantar Mordida Mordida Leva Leva Febre Febre Agência dos Correios Agência dos Correios Só 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 Retorna 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 Salve 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 Frase 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 Somente 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 Compartilhas 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 Ladra-o 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 Ladra-o. Voa. 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 Sempre. 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 Coçar. Arranhão. Coçar. Arranhão. Coçar. Coçar. Arranhão. Só. Só. Retorna Retorna Salve Salve Frase Frase Somente Compartilhar Compartilhar Labra-o Labra-o Boa Boa Sempre Sempre Cursar Arranhão Cursar Arranhão Claramente 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 Até 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 Servir 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 Pessoa 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 Amarbo 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 Estilista 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 diariamente explicar 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 história 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 claramente claramente até até servir servir pessoa pessoa amargo amargo estilista estilista empurrar 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 diariamente diariamente explicar 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 história 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 a maioria a maioria a maioria a a maioria a famosa 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 um mercado um mercado mercado um mercado um mercado oposto 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 Passatempo Dor 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Ódio 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 Mão 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 Academia 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 A maioria A maioria A maioria Famoso Famoso Mercado Mercado O posto Oposto Passatempo Passatempo Dor Dor Confiar em Confiar em Ódio 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 Mão Mão Academia Academia Faixa de Pedestre Faixa de Pedestre Faixa de Pedestre Faixa de Pedestre Ruse 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 Rapidamente 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 Lenço 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 Favor Trazer 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 Trancar 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 Isto 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 Juntos 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Faixa de pedestre Faixa de pedestre Rude Rude Rapidamente Rapidamente Lenço 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 Favor 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 Trazer Trazer Trancar Trancar Isto Isto Juntos Juntos Do quê? Do quê? Sombrio 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 Acima 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 Banho 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 Costa 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 Crescer 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 Scenário 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 Honesto Sicar de pé Forma Que 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 Sombrio Sombrio Acima Venho Venho Costa Costa Crescer Crescer Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Forma Forma Que 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 Cronograma 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 PILOTO DILIGENTE 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 VENDAR 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 DEITAR 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 UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE UNIVERSIDAD UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Favorito 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 Frustrar 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 Cronograma Cronograma Problema Problema Piloto Piloto Diligente Diligente Venda 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 Deitar Deitar Universidade Universidade Lado fora Lado fora Lado fora Favorito Favorito Frustrar 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 Varrer-se 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 Coroa 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 Discurso 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 Mesa 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 Linha 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 Confundir 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 Introduzir 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 Infundir Friado 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 Esperar 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 Óleo 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 Varres Varres Coroa Coroa Discurso Discurso Mesa Mesa Linha Linha Confundir Confundir Introduzir Introduzir Friado Friado Esperar 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 Óleo 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 Qual 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 Martelo 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 Maravilha 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 Maio 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 Vasco 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 Visão 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 Confortável 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 Ambulância 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 7 Registro 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 Qual Qual Martelo Maravilha Maravilha Meio Meio Baixo Baixo Visão Visão Confortável Confortável Ambulância Ambulância 7 7 Registro Registro Guarda-Chuva Guarda-Cupa Guarda-Chuva Guarda-Chuva ilha 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 araia 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 gastar 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 preencher 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 escolher 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 lágrima 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 negrau 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 cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de Entrada 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Ilha Ilha Areia Areia Gastar Gastar Preencher Preencher Escolher Escolher Lágrima Lágrima Degrau Degrau Cópia de Cópia de Entrada Entrada Estante 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 Valioso 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 Abraço 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 Restaurar 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 Passar 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 Vários 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 Gritar 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 Assustado 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 Calma 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Estante Estante Valioso Valioso Abraço 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 Restaurar 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 Passar 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 Vários Bebos Vários Gritar Gritar Assustado Assustado Calma Calma Muito pequeno Muito pequeno Reparar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Vês têm Vês têm Vês têm Estúpido 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 Pressa 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 Inteligente 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 Dor de Estômago Dore de Estômago Estúpido Criú Criú Criou, criou, partida, 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 oitavo, 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 reparar, reparar, o suficiente, o suficiente, vestem, vestem, estúpido, estúpido, pressa, pressa, inteligente, inteligente, dor de estômago, dor de estômago, criou, criou, partida, 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 oitavo, oitavo, globo, 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 aldeia, 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 audeia, dicionario, 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 dicionario. Dicionário Tosse 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 Preferir 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 Puxar 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 Tonte 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 Perdão 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 Porquê 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 Discutir 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 Globo Globo Aldeia 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 Dicionário 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 Tosse Tosse Puxar Dos Puxar. Tonte. Tonte. Perdão. Perdão. Porquê? Porquê? Discutir. Discutir. Muito. 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 Útil. 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 Escapar. 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 Terrível. 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 Medo. 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 Letinho. Netinho. Netinho. Lietinho. Preguiçoso. Preguiçoso 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 Ordem 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 Muito Muito Útil Útil Escapar Escapar Terrível Terrível Medo Medo Gatinho Gatinho Preguiçoso Preguiçoso Ordem 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 Morciaria 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 Reclamar 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 Grande 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 Quer 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 Outro 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 Milhares 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 Falha 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 Delicioso Felicioso Delicioso Felicioso Delicioso Curricy Corrigir 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 Vésibol 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Estrangeiro-me 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 Grande Grande Quer Quer Outro Outro Melhores Melhores Falha Delicioso Delicioso Corrigir Corrigir Vésibol 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 Seis tu Seis tu Estrangeiro 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 Filme 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 Silencioso 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 Vida 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 Trimestre 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 Nava 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 Engenheiro 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 Chato 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 Maneira 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 Chedrez 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 Espirrar 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 Filme Filme Silencioso 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 Vida 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 Trimestre 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 Nava 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 Engenheiro 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 Chato 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 Espirrar Tornar-se 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Entrar-se 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 Unha 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 Vai 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 Coragem 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 Lobo LOBO A FACULDADE MAIO PRIGOSO TORNAR-SE TORNAR-SE PORQUÊ PORQUÊ ENTRAR ENTRAR UNHÃ UNHÃ VAI VAI CORAZEM LOBO LOBO FACULDADE FACULDADE MEIO MAIO PERIGOSO PERIGOSO SÉTIMO 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 PÚBLICUM 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 RICO 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 ENTRAR 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 Entra. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Pegue. 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 Espalhar. 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 Contar. 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 Lagoa. 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 Descasca. 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 Sétimo. Sétimo. Público. Público. Rico. Rico. Entre. Entre. Além disso. Além disso. Pegue. Pegue. Espalhar. 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 Contar. 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 Lagoa. Lagoa. Descasca. 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 Trabalho. Descasca. Descasca. TRAVALHO POR FAVOR PEDIR DESCULPAS GRAU 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 PARABANS 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 PRESENTE 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 ERR 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 VELA 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 PAÍS 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 DESEJU 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 Desejo Trabalho Trabalho Por favor Por favor Pedir desculpas Pedir desculpas Grau Grau Parabens Parabens Presente Presente Erro Erro Vela Vela País País Desejo Desejo Demite 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 Segue 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 Perfeito 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 Durante. 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 Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Gosto. 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 Museu. 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 Senhor. 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 Dimit. Dimit. Segue. Segue. Perfeito. Perfeito. Objetivo. Objetivo. Parulhento. Parulhento. Durante. Durante. Avise prévio. Avise prévio. Gosto. 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 Museu. Museu. Senhor. Senhor. Rocha. 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 Rócha. Cansado. Cansado. Cansado Cansado Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Estes 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 Poderia 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 Golpe 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 Pensar 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 Contagem 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 Através Através Rocha Cansado Qualquer coisa Estes Poderia Poderia Golpe Golpe Pensar Pensar Basquetebol Basquetebol Contagem Contagem Através Através A medida A medida A medida A medida A medida Corquer Pensar 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 Antes Hábito Selva 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 Helicóptero 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 Ainda 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 Segundo 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 Permitir 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 Mente 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 Cozinha 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 A medida A medida A medida Anjo Anjo Hábito Hábito Selva 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 Helicóptero 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 Ainda 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 Segundo 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 Permitir Permitir Mente 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 Cozinha 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 Trabalhos 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 Recusar recusar 11ª 11ª tamanho 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 saco 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 acidente 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 emprestar 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 excitar 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 criança 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 ambos 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 trabalhos trabalhos recusar recusar décima primeira décima primeira tamanho tamanho saco saco acidente acidente emprestar emprestar excitar excitar criança criança ambos ambos chateado 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 diferença 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 todo passado 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 Olavo 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 Primeiro 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 Geleia 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 Assim 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 Remédio 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 Deixei 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 Taxi 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 Chateado Diferença 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 Passado Passado Olavo 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 Assim Remédio Remédio Deixei Deixei Taxi Taxi Conhecer 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 Ic 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 Desenhar 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 Bastante Prática 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 Menção 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 Importante 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 Dividir 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 Voltar Cultar 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 Sluitário 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 Conhecer. Conhecer. IC. IC. Desenhar. Desenhar. Bastante. Bastante. Prática. Prática. Menção. Menção. Importante. Importante. Dividir. Dividir. Cutar. Cutar. Sluitário. Sluitário. Ensinar. 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 Restejar. 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 Envergonhado. 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 Atrás. 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 Contundente. 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 Juntz. Juntz. Juntes Bolha 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em breve Em breve Em breve Em breve Viagem 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 Ensinar Ensinar Restejar 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 Envergonhado Envergonhado Atrás 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 Contundente Contundente Junte-se 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 Bolha 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em breve Em breve Em breve Viagem 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 Metade 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 Já 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Qualquer 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 Diferente 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 Onze 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 Armariz Roupa Armariz Roupa Armariz Roupa Armariz Roupa 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 Full Roupa Poeira Perdoar 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 Metade Metade Já Já Desde a Desde a Qualquer Qualquer Diferente Diferente Onze Onze Armário de roupa Armário de roupa Colhaita Colhaita Poeira Poeira Perdoar Perdoar Vista 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 Milagre Milagre Escalar 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 Estranho 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 Dormir 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 Batata 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 Lançar 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 Ouvir 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 Lista Lista Milagre Milagre Escalar Escalar Expressar Expressar Casal Casal Estranho 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 Dormir Dormir Batata Batata Lançar 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 Ouvir 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 Alto 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 Cola 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 Sobre 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 Bravo 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 Peça 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 Louco 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 Fio 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 Lago 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 Osso 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 Acreditam 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 Alto Alto Cola Cola Sobre Sobre Bravo Bravo Peça Peça Louco Louco Fio Fio Lago Lago Osso Osso Acreditam Acreditam Aranha 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 Recioso 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 Oculta is Oculta is Oculta is Oculta is Oculta is Respeito Tesouro 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 Acordado 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 Capitão 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 Troca 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 Quadrinho 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 De várias De várias De várias De várias Aranha 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 Recioso Recioso Ocultar 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 Tesouro 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 Acordado 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 Capitão Capitão Troca 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 Quadrinho Quadrinho De várias De várias